A chegada da chuva é sempre sinônimo de alegria e fartura no campo, mesmo quando alguns pequenos contratempos acontecem. Aqui no sítio Hipólito, zona rural de Mossoró, os agricultores estavam tão ansiosos que se prepararam para a plantação já em janeiro, um pouquinho antes do tempo. Quando veio uma chuva, nós vimos uma chuva em janeiro, aí a gente se aperreou, pegou cortar a terra no seco, mas aí não deu certo, mas nós estamos plantando, estamos plantando, tem mim nascido, tem mim bonecando, tem mim para plantar, tem muita terra para cortar e nós estamos esperando que seja um bom inverno ainda, que nós tire muita coisa ainda. Mas, após perder o primeiro plantio, veio mais uma oportunidade. As chuvas continuaram e com elas, a esperança de que o ano de 2024 será de fato de boa colheita. A expectativa acima do normal. A gente achava que até que ia chover menos, mas choveu bastante. Estamos esperando deixar enxugar um pouco para alguém que não plantou ainda, cortar a terra e plantar. Até sabendo que vocês fizeram aqui uma plantação inicial, aí já teve uma perca por falta de chuva no início, não foi? Depois teve outra que vocês perderam por muita chuva. Foi mais ou menos essa a história? É, mais ou menos. Eu plantei em janeiro, no início de janeiro, fui obrigado a passar o trator por cima e plantei de novo e estamos aí, vai dar certo. Nuvens carregadas no céu, vegetação verde, açudes cheios, são sinais de que o que a gente chama de inverno já chegou no sertão. E apesar das dificuldades, o agricultor não reclama, é que eles sabem, a água por aqui é sempre sinônimo de fartura. A gente não consegue reclamar de muita chuva não, rapaz, é melhor chover muito do que não chover nada, que a gente já tem sofrido, está seca, né? A gente esteve meio preocupado com o inverno, mas graças a Deus as coisas melhoraram e a gente já está com esse mês agora que a gente entrou, muita chuva, graças a Deus. Até por sinal, as plantas estão aí, saindo que é uma beleza, a gente não plantemos toda a terra, mas sim, estamos aguardando que faça um enxuto e a gente continua plantando. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Em relação ao acumulado de chuvas, os oito primeiros dias do mês de março de 2024 registraram bons acumulados, na média 67,2 milímetros de chuva em todo o estado, o que representa 43% do volume esperado para o mês inteiro. De acordo com o sistema de monitoramento da empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte, a Emparne, os maiores acumulados ocorreram nas regiões do Oeste Potiguá e Ceridó.